Música Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, sarrela, sarrela Sarrela sarrada no ar Faz o passinho do Romano E aí galera, o que que fala? É uma música do Passinho do Romano Então galera, eu vou fazer um desafio O nome desse desafio é o Water Body Challenge É o desafio da garrafa, como vocês conhecem O desafio consiste E a gente jogar a garrafa Fazendo flip e ela cair de pé É mesmo, é? Vamos para o vídeo galera Então galera, agora vamos começar pelo mais fácil que vocês conhecem Três chances pra cada Vai, pode começar Uma Três Três Então galera Então galera, vamos começar pelo menos um desafio É o começo Três chances pra cada Esse lindo negócio aqui, velho Essa é pra você, Lilão Pode colocar a música Bom galera, vocês viram que o desafio tava empatrado E agora a gente vai pra terceira Pra terceira rodada Pra ver quem conseguiu Então galera, eu começo agora Então galera, como ficou empatrado Vamos para a quarta Então galera, como está um a um E vamos para a última Vai ser mata-mata Outro fez Outro errou Acaba É isso mesmo galera Então vamos nessa Bom galera, agora a gente vai pra rodada de mata-mata O Augusto já explicou as regras Como vai ser E quem acertar, vocês já sabem, né? E a gente resolveu fazer esse desafio aqui Que é mais fácil pra ser o mata-mata Então quem perder Vocês mandem desafio nos comentários Que no próximo vídeo A primeira coisa que a gente vai fazer é esse desafio Então é isso Valeu, foi o nome do fone Ah, se eu errar eu perco Ah, problema Ah, mano, não, a cara Ai, nossa, muito forte Jogando Jogando Que medo Vamos aqui, Léo Errou Ah, vem Dá uma agonia, vem Aconteceu certo Não, não, não Eu deixei a minha gafinha parada Eu não te deixei Eu acho que eu te anjo Ah, se eu te chamou Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Não, sem rejeição Vai errar Ó, pra finalizar, moleque Pra finalizar Não Não Vamos propor um desafio Você faz um desafio pra mim Acertar a gafinha Eu tenho triste Se eu acertar Não, eu continuo Demorou, então Se ele acertar Não, eu continuo a partida Então, galera Eu escolhi o vídeo de parar a gafinha Ah, sim Ah, se ele conseguir Não, eu continuo E eu vou pegar a sua gafinha Eu sei que ele não vai conseguir Deixa eu ver Vamos pegar a gafinha Se quiser Eu tenho cinco chances, galera Uma Duas Não vou aceitar, você sabe Três Imagina se eu tinha pra última acertação Será lá Seria mancado Então galera Esse foi o vídeo Infelizmente eu perdi Eu espero que vocês tenham gostado Eu e o Augusto estamos muito grato Por vocês terem divulgado nosso canal bastante E a gente ter chegado a 104 inscritos exatamente Então galera Esse foi o vídeo Tchau galera Vamos embora Tchau 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 Tchau